Depois eu logo vejo como é que o vídeo fica. Depois eu logo vejo como é que o vídeo fica. Primeiro o vídeo do arco. Já sei manter. Achei que ficava lá com o vídeo do arco. Achei que ficava lá com o vídeo do arco. Estava sempre a tentar arrematar daquele arco. Mas por que é que tem gol? Não, por que é que tem gol? Foi como é que a gente chega a estar por cá. Por que é que tem tudo? Agora é o ânimo, é o mesmo tipo. Eita! Sobrado! Vídeo! Pus! 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 Apanhei! Apanhei! Apanhei uma garra! Bora ali! Vou pôr em pausa! Já para não pôr muito tempo! Está a perder a gravata! Cuda! Desaberta! Pus! Pus! Através ali! Pus! 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 No! Ele apleta! Pode ser, não vai t Andreas! O que era aí! Também é perfeito! Pux! 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 Tocca! Oh, yeah! Tá aqui! Tá aqui! Não morra! Vá lá! Caraca! Meu pessoal, não tá ali pra frente! Agora já não faz aquele escudo, não é? Já não tava ali pra frente ao escudo! Mas que esse que é tão ali é assim? Não faz, não! Não faz! Não faz! Não faz! Não faz! Não faz! Ah! Ah! Surpres, brasileiro! Não faz! Fora! F***! F***! Ah! Meu porquê? É ter tiro-móvel! Mas isto é paliza-a paliza ou é tiro-alvo? É tiro-alvo! É tiro-alvo! É tiro-alvo! É tiro-alvo! É tiro-alvo! É tiro-alvo! Oh, ganha dica, tira o Aldo! Isto é feito! Oh, mas isto é feito! Sim, meu, a bola foi por uma vez acima, eu fiz. Nada, e já ia fazer acima de um lado. Porque já teve que a bola ir virar. Que puta de bola! Ponto que se não ia ser, nada. Alguém, se tira! Tira a bola que está. Tira a bola que está. Mecadinha! Ai, ai! Balava, ai! Joder! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou fácil, eu tenho um tipo de patininho Eu acho que eu vou bater na barra e eu tenho um Eu não tenho certeza Mas depois que eu... Depois que eu terminando no vídeo Olha o que está aqui no chão Vídeo É que patininho É que patininho É que patininho Olha o que que é isso Olha o que é isso Alguém agressivo Põe daqui Põe daqui Olha 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 aí 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 Adesso Não, 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 olha aí, olha aí, olha aí. Não, 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 olha aí. Não, não, olha aí. Aí, é sério, é sério. Não faz outra. Olha, tá tiro. É sério, é sério, é sério, é sério. É sério, é sério. É sério, é sério. É sério, é sério. 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 É sério.